Tem gente que diz assim, eu vou pra praia, eu uso o que eu quero, do jeito que eu quero, não tô nem aí, o mar é gigante, a areia também, quem quiser me ver, que vejo, quem não quiser, não tô nem aí. Não é bem assim. A consultora de imagem e estilo, Raila Mancio, veio pro nosso programa pra falar sobre o efeito de cada tipo de biquíni em cada corpo, minha amiga. Não vá nessa onda de dizer que, ah, não tô nem aí, ninguém nem me conhece mesmo, ninguém tá nem me vendo, mas você não quer tá bem? Se você quer tá bem, tem que tá bem com o biquíni certo, não é verdade? E hoje a gente trouxe a Raila pra falar desses produtos diferenciados, ideal para os ombros largos. E a gente já vai começar falando, antes de falar desse item, eu queria que você me falasse que o biquíni, quando a gente vai comprar um biquíni, verdadeiramente ele pode te vestir bem ou mal. Isso é muito real, né? Sim, com certeza, porque a gente tem diversos designs, né? Então, às vezes tem um babado em cima que já valoriza ali uma região que você gosta mais, ou então ele vai chamar a atenção pra algo que você se incomoda um pouco. Então, é bom saber escolher ali de acordo com o seu biotipo. Tem que fazer essa medida certa, né? Exatamente. Por exemplo, eu sou uma mulher, gente, que eu tenho busto, porém, tenho quadril muito estreito. Meu quadril não é largo. Então, assim, eu sinto que algumas peças mais íntimas, elas dão destaque a menos ou a mais. Então, se a gente sabe que a gente tem mais busto, se a gente sabe que a gente tem menos quadril, ou se a gente sabe que tem mais quadril, ombro mais largo, mais estreito, né? Às vezes você tem, sim, uma cinturinha que eu, por exemplo, desde jovem, eu nunca tive uma super cintura. Mas tem como a gente trabalhar bem e essa cintura ficar um pouco mais acentuada, né? Sim, com certeza, porque a gente tem alguns detalhes ali no biquíni, né? Que ele vai trazer ali uma sensação de uma cintura mais afinada, ou então vai aumentar ali visualmente a região do quadril, ou a região dos ombros, se você desejar. Então, a gente consegue fazer esse equilíbrio. Muito bom. Então, vamos lá. A gente começa com o primeiro, que é ideal para ombros largos. Você tem ombro largo? Inclusive, mandar um abraço para minha amiga, que só não quis ser aí, é, expert aí na piscina, porque não quis. Ela tem um ombro largo. Mandar um abraço para minha amiga Nájala, que tem um corpo belíssimo, e que tem essa dificuldade na hora de comprar peças mais, assim, para a praia, para os clubes. Ideal para ombros largos, esse tipo? Isso, exatamente. Porque quando você tem os ombros largos, né, e deseja suavizar aquilo, para que não apareça tanto, né, para que chame mais atenção para outra região, então você coloca o quê? Traz a atenção para a região de baixo. Então, com esses lacinhos na lateral, você consegue trazer mais atenção para as laterais do quadril e equilibrar com o ombro que seja mais largo. Aí não chama tanto atenção no ombro, que é justamente o que você não quer que as pessoas olhem tanto. Exatamente. Achei bem interessante, muito bom. Qual seria, por exemplo, ainda neste ideal para ombros largos, o que ela não deveria, provavelmente, usar? O que ela não deve usar, se não quiser chamar atenção para aumentar ainda mais a região dos ombros, é colocar um babado, ou então alguma manga, tem alguns biquinhos que eles vão... Aquele tomara que caia. O decote canoinha, aqueles ali, eles vão deixar aquela região ainda maior e... A não ser que ela queira mostrar bem. Isso, exatamente. A não ser que ela goste bastante, queira valorizar aquela região, então ela coloca esses elementos lá em cima para chamar atenção. Vamos agora para o segundo. O segundo modelo vem aí, ideal para quadril largo. Isso, exatamente. Então, aqui ele está nesse modelo hot pants, né, na parte de baixo, mas pode ser também um outro modelo que tenha só a lateral mais larga. Mas aqui, a atenção, então, a gente está trazendo para a região superior, que é onde ficam os ombros, né, você vai trazer mais volume aqui para os ombros, chamando a atenção para cima e equilibrando com o quadril, que já é naturalmente mais largo. Olha que interessante, tá? E lindo, né? Lindo mesmo. Chiquérrimo. Porque é muito interessante o que você falou. Aí, nesse momento, você não pesa os olhos para o quadril dela, que de uma certa forma é mais largo, porque fica tudo muito por igual, né? Exatamente. Esse babado aqui do biquíni, da parte de cima, não causa aquele efeito, vou olhar para o quadril dela, né? Isso, ele já chama mais atenção naturalmente, pode ser uma estampa que ela coloca em cima, uma peça mais clara, são várias possibilidades. Muito bom. O liso, para quem tem quadril largo, estando com um tipo de biquíni desse tipo, casa bem também ou não? Sim, ela pode colocar um liso embaixo mais escuro, a parte de cima mais clara, que o claro chama mais atenção que o escuro, e aí ela vai chamar mais atenção para a região superior, deixando o quadril um pouco mais suavizado, né? Muito bom. E olha, é uma dica para quem está indo para a praia, mas é uma dica para a vida. Porque durante o ano todo você vai visitar praias, você vai visitar a família, vai para um sítio, vai para um momento especial, e aí é bom, essas dicas são excelentes para você. Vamos para o próximo. Próxima dica. Vamos lá então, já estou curiosa, gente. Para suavizar a barriguinha. Ah, toda mulher gosta. Olha, a mulher que não tem barriga ainda diz que tem. Você acredita que eu conheço umas amigas, por exemplo, a Lorena não tem barriga de jeito nenhum. Tem, Lorena? Olha, eu sabia. Ela não tem um pingo de barriga, mas você viu o que ela disse? Ele tem um. Vamos lá. Exatamente. Então, às vezes a pessoa nem tem uma barriguinha que chame tanta atenção, mas ela se incomoda um pouco, ela tem um desconforto com aquilo. Então, ela pode usar um modelo nesse sentido de hot pants, né, que já vai cobrir um pouco, já vai ali suavizar ali aquela região, mas esse ainda tem esse torcido na frente, que traz umas linhas que vão formar uma ilusão ali de uma cintura mais afinada. Que legal. Então, esse drapeado que ele forma, ele já traz um pouco mais essa sensação de uma cintura mais fina. Então, ela consegue, né, disfarçar ali, suavizar a barriguinha que tá um pouco mais acentuada. Pronto. Quando você fala de barriguinha, eu queria que você me falasse também, que eu tô observando aqui, que ele tem um mais, é muito parecido, lembra um pouco a questão do anterior, que é o do quadril largo. Isso, exatamente. Achei muito interessante, aí eu queria que você me falasse, por exemplo, ela tem barriguinha, aquele biquíni que é um pouco mais afinado, ou aquele biquíni que é um pouquinho mais largo. Não seria interessante usar? Pra quem tem barriguinha? Não, o mais largo, ele até que funciona bem. Agora, um que tem uma... Um fininho, não. Uma muito fina, não vai ficar legal, porque ele vai marcar ali, né, e vai deixar ainda mais evidente aquela região. Ela não vai se sentir confortável. Exatamente. Você não vai se sentir confortável, porque a ideia aqui não é nem o que os outros estão pensando, é o que você vai sentir. A nossa ideia é mostrar pra você que você tem que se sentir mais confortável. Não é isso? Vamos pro próximo? Já tô curiosa. Para seios pequenos. Então, pra quem tem a região do busto menor, né, que se incomoda um pouco com isso, você pode trazer a atenção pra cá, como nesse caso, que tem uma textura na região superior do biquíni, e aí ele vai trazer um pouco mais de volume ali pros seios, que são menores, e vai trazer a atenção também. Então, tudo que tiver ali textura, brilho, uma estampa mais clara, uma cor mais clara, vai levar a atenção pra aquela região e levar um pouco mais de volume. Muito bom. Tá aí, gente, quatro dicas fantásticas, e nós vamos trazer mais uma pra você. Vamos ver aí. E a próxima dica, tô curiosa. Pronto, para seios grandes. Ah, Lorena, não esqueceu da Vanusa, viu? Não esqueceu da Vanusa para seios bem avantajados. Vamos falar, então, para as mulheres que têm seios grandes. É o maior problema na hora de escolher as peças. Ainda bem que hoje nós temos lojas que trabalham com peças, que você pode comprar a peça de baixo diferente da peça de cima, porque há um tempo atrás era uma dificuldade. Exatamente. Então, as marcas já foram se atualizando, se conformando ali ao mercado. Então, se você tem um seio maior, o ideal é que a parte de cima seja um pouco mais reforçada, com alças mais grossas, com a lateral mais grossa, para que aquilo ali te dê sustentação e você fique confortável. Porque se for um biquíni, por exemplo, um cortininha que tem a alça fininha, ele não vai dar a sustentação que aquela região precisa. Então, o ideal é trazer um biquíni assim, um pouco mais vestido, né? Para trazer ali o conforto que você precisa. A segurança que a pessoa precisa. As alças devem ser sempre alças mais largas, né? Principalmente para não ter o desconforto na hora de amarrar, né? Para que a pessoa se sinta mais confortável. Eu amei. E eu gostei também do biquíni, da peça de baixo, para aquelas mulheres que são um pouco mais avantajadas também. Exatamente. Então, aqui eu tentei trazer um biotipo, né? Que abarcasse ali uma outra gama de pessoas para que elas se sentissem também acolhidas. Muito bom! Gente, amei! Quem quiser entrar em contato com a nossa consultora maravilhosa, como é que faz? Então, você pode entrar em contato comigo por meio do Instagram. É o arroba R.A. Imagem e estilo. E lá vai ter todos os meus contatos, né? E-mail, WhatsApp. Eu vou ter um prazer em atender você, em falar com você por lá. Tá bom, te espero aqui mais vezes para a gente trazer mais dicas para quem está em casa assistindo o nosso programa. Continua aqui com a gente. Com certeza! Como é bom a gente poder, então, falar dessas peças maravilhosas, desses itens maravilhosos, para trazer para você aquela segurança. porque não tem coisa pior do que você não se sentir confortável. Às vezes as pessoas dizem, ah, mas ela está incomodada com o outro. Não é! Quando a gente está incomodada, nem que seja com o outro, algo na gente não está bem, não é verdade? Com certeza! Afeta diretamente a autoestima. Você sabe quando você colocou algo que não ficou bem. E aí, às vezes, quer jogar a culpa para o outro, mas não é do outro. É sua! Você não está bem! Você tem que ter peças que você se senta bem.